Sim, está no ar um dos quadros mais legais que esse Instagram aqui faz, já fez e fará. Está no ar o Histórias Reais de Artistas que têm o Lettering como profissão. Histórias Reais de Artistas que vivem o Lettering como profissão. Então, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo, se você não nos conhece, muito prazer, o meu nome é Rafa. Fala, gente, eu sou a Dani. E você está dentro da semana do curso básico Lettering como profissão e você está dentro da live Histórias Reais de Artistas que têm o Lettering como profissão. Dani, está no ar a aula 1, é isso? Começou hoje o curso básico, a aula 1 já foi liberada pra vocês assistirem desde as 8 horas da manhã, horário de Brasília. Quem aqui já assistiu, já coloca nos comentários que a gente quer saber. Conta se você gostou ou não. E o link, se você ainda não assistiu, o link está no perfil do nosso Instagram aqui, arroba na lousa, clica aqui, vai lá, assiste, porque o curso básico Lettering como profissão só dura essa semana. E aproveita que emenda de feriado, amanhã é feriadão, aproveita que você deve estar em casa, deve estar aí de boa e que dá pra assistir. Se você não está no feriado, não tem problema, mas se organiza pra você assistir hoje, porque a semana do curso básico Lettering como profissão está começando e amanhã já tem live de revisão. Então, daqui a pouco a gente vai mandar pra vocês alguns presentes. Então, então gente, assiste a primeira aula, que só quem assiste a primeira aula vai saber o que a gente está falando e o que a gente vai falar na aula 2, na aula 3. Exato, e ó, o Bazar, bom demais, escreveu aqui, perdi o curso hoje, perdeu nada, está só começando, acabou de começar. Deixa eu te falar uma coisa, a aula 1 vai ficar disponível aí, tá? Está disponível, subiu hoje, 8 horas da manhã, é o lançamento da aula 1, a aula 1 fica no ar, tá? Mas está disponível pra você assistir ainda, então não dá bobeira, vai no link que está na nossa bio, no Instagram, e vai lá assistir. Exatamente, gente, bom, então é isso, vamos pro que interessa, live histórias reais de artistas que tem o Lettering como profissão, começando hoje, todos os dias dessa semana, meio dia e sete, estaremos aqui no Instagram com um aluno ou aluna da escola de Lettering que tem resultados, que começou a fazer Lettering às vezes do zero, ou que não sabia desenhar, ou que sabia desenhar, mas que realmente está ali vivendo o Lettering lucrativo, trabalhando com o que gosta, com o propósito, encontrou o seu lugar no mundo. Então a gente traz essas pessoas pra vocês conhecerem, pra vocês se inspirarem com a história deles. Exato. O que você ia falar? Quem aqui não conhece essa live, comenta aqui, escreve aqui. Quem não conhece essa live, não, Rafa, Dani, nunca assisti essa live aí não, histórias reais de artistas, que história é essa? Que live é essa? Quem aqui não conhece essa live? E quem aqui conhece essa live? Quem conhece essa live, já assistiu? Comenta aí, o que vocês acham dessa live? Essa live é uma das lives mais aclamadas pelo público aqui, né? É, porque a galera vibra demais com as histórias de outras pessoas, né? É uma coisa que a gente entendeu já faz um tempo, já, né, que a gente teve, já mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um ano que a gente entendeu que não é sobre nós, né? É sobre as pessoas, é sobre vocês, é sobre todo mundo. Caraca, Rafa, e eu me dei conta agora que a gente pode até contabilizar quantas lives já rolaram dessa, quantos alunos a gente já entrevistou aqui. Olha, possivelmente... No momento são sete, sete por evento? Sete, quatorze, vinte e um, vinte e oito... Será que a gente já entrevistou uns setenta alunos? Trinta, sessenta, é... Por aí, uns sessenta alunos. Nossa, eu vou contabilizar, até o final dessa semana eu vou trazer o número, porque caramba, chocante. Exato. Bom, e hoje a gente vai conversar com a Carla, ela é lá de Serra, no Espírito Santo. E a Carla tem uma história incrível, inspiradora, que eu estou muito ansiosa para conhecer. Vamos chamar ela. Ela trabalhava, ela é formada em administração, né? Ela contou, estava cursando economia, parece. Ela vai contar aqui para a gente. Eu vou convidar aqui. Todos sejam muito bem-vindos aí à live. Fiquem à vontade. Histórias de artistas que têm o Letra e Comproção. E curtam esse momento. Muito bom dia, dona Carla. Tudo bem com a senhora? E aí, gente. Tudo bom? Tudo bem, Carla? Como é que vocês estão? Eu estou bem. E vocês? Melhor agora. E aí? Está nos ouvindo bem? Nos enxergando bem? Estou aumentando aqui um pouquinho o meu áudio. Porque ele está um pouquinho baixinho. Mas aí, agora eu aumentei. Eu acho que vai ficar melhor. Eu vou botar um filtrinho aqui. porque, né, está... Estou meio acabadinho. Fica à vontade. Você está em casa. Mas então, gente. E aí? Para começar... Eu estou um pouco nervosa. Nem parece, né? Que eu sou aquela Carla... Gente, esse filtro está louco. É aquela Carla, mas... Então, eu vou... Eu vou começar falando... Meu nome é Carla. Eu tenho 45 anos. Eu sou de Serra, no Espírito Santo. Coladinho com Vitória. Eu nasci em Vitória. E é município... É colado. É um pezinho aqui e outro lá. Então, eu trabalho... Eu sou formada em administração. Com ênfase em análise de sistemas. E tenho cinco períodos de economia. Que eu tranquei. E trabalhei na área administrativa. Durante um bom tempo. Eu trabalhava com assessoria jurídica. E eu ia... Todo dia. Quase todo dia. No ônibus. Tipo cena de filme chorando assim, sabe? Encostada na janela. E falei... Gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu precisava. Então, eu ia... Só que eu chegava no meu trabalho. E eu dava o meu 100%. Porque, mesmo eu não gostando. Eu tinha que dar o meu 100%. Porque eu não sei se é uma... Se isso é um... Assim, se é ruim ou não. Mas eu sou perfeccionista. Melhorei muito depois da escola de letra. Porque eu era demais. Exagerado. E... Chegou um dia que eu fui promovida. Nesse trabalho. Foi... Não foi uma notícia boa pra mim. Porque eu queria sair, na verdade. E como eu me dedicava demais. Eu trabalhava das duas da tarde. Até as oito da noite. E... Eu fui promovida. E eu falei... E assim... Decide agora se você quer ou não. Eu falei... Quero. Aí eu peguei e fiquei lá durante um tempo. Só que eu tinha que esperar a pessoa sair pra eu entrar no lugar dela, né? Só que eu não esperei. Eu falei assim... Não quero. Não é isso que eu quero pra minha vida. E as pessoas podem... Nossa. Foi alguns anos atrás. Porque eu depois ingressei na arte. Mas não no letra. Em outra arte. Que é... Arte é... É o que eu amo fazer. Então... Eu... 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 Eu saí de lá. E fui... Tentar fazer alguma coisa de arte. O que eu fiz? Artesanato. Crochê. Bordado. E tal. E eu amo isso também. Aí... Eu fiz... Eu consegui... Não sei se tem alguém do Espírito Santo aqui. Mas aqui tem uma feira muito conhecida. Ela é... Se chama Feira da Praça dos Namorados. Lá tem praça de alimentação e de artesanato. E... Eu fui lá e fazia feiras aqui no estado. E ia fazendo. E eu tirava entre 600 reais por dia. Vendendo os meus produtos de artesanato. Não conhecia a LEP. Sabia nem o que que era. Aí... Eu... Tava no meu melhor... Sabe aquele melhor período da sua vida mesmo? Eu entrei pra academia. Eu tinha emagrecido 45 quilos. Assim... Por minha conta. Por minha conta não. Com auxílio médico. Nossa... E ganhando bem. E fazendo o que eu amava. E... Nossa... No melhor momento da minha vida. E aí... Veio... A bomba da minha vida. Também. Que veio o diagnóstico de câncer. Eu tive câncer de endométrio. Com metástase. E foi o pior período da minha vida. Foi em 2019. Faço tratamento até hoje. Eu sou paciente oncológica. Sem câncer. Em tratamento. Por quê? Em tratamento. Eu tive... Eu fiz esterectomia. Eu tinha tumores. Um tumor meu. Tinha 17 centímetros. Pesava 1,6 kg. Um dos tumores. Eu sentia dores terríveis. Bom. E... Fui. Fiz a minha esterectomia. Ou seja... Quem não sabe o que é esterectomia. Eu tirei todo... O meu órgão reprodutor. Né? E... Não tenho filhos. E isso não foi um problema pra mim. De... Ah, você não vai ter filhos. Mas... Pra mim não foi um problema. Porque eu sempre... Na minha vida inteira. Eu sempre pensei em adotar. Se algum dia eu quisesse ter filho. Porque eu acho que não é uma regra. A mulher pode escolher. Ter filho ou não. Então, eu... É... Depois da esterectomia. E o caso passado. Aí que começou a minha batalha de verdade. Que foi... Fazer quimioterapia. Radioterapia. E brachioterapia. O meu câncer é um câncer raro. Grau 4. Com metástase. E só dá em mulheres acima de 70 anos. E deu em mim. E eu tenho uma chance... Uma grande chance... De ter a recidiva. Que é... O retorno do câncer. Porque... Eles não tiraram os meus linfonodos. E se eu tiver alguma célula cancerígena... Nos linfonodos... E for pra corrente... Linfática... Eu espalho pelo corpo inteiro. E eu lido com isso tudo bem. Eu faço exames sempre. E pra mim tá tudo bem. Então, vamos lá. Como eu conheci o LERF. Eu fazia quimio. A minha quimio era... Eu achava que... Tipo assim... Eu não entrei em depressão. Eu não me desesperei. Eu achei o máximo ficar careca. Eu achei muito bom. Porque eu não precisava, né... Me pentear aquela coisa. Eu achei muito legal. Tanto que quando a gente fazia aula lá no Zoom... Eu não sei se vocês lembram... Porque o meu cabelo era bem curtinho. Não sei se vocês lembram. Agora que ele tá dando uma crescidinha. E eu fiz... Fazia... A minha quimioterapia era longa. E eu imaginava que eu ia ficar com todo mundo que tava fazendo quimio, sentado. Mas não. Aí falava que a Ravinha... Antes de quimio, você tem que fazer... Medir sua pressão e temperatura. Se estiver fora do padrão deles, você não faz. Então... Fui... Eu vou ficar com a galera aqui pra bater papo. Não. Eu não tinha minha quimio. Quero conversar. Quero conhecer gente. Né... Aproveitar, né... Tô ali parado fazendo nada. Aí fui a ver um quarto. Com a luz apagada. Me assustei. E me botaram no leito. Falei... Mas por que eu vou fazer no leito? Porque sua quimioterapia é longa. Aí eu falei... Longa como? Sete horas. Sete horas de quimioterapia. Duas quimioterapias. Branca e vermelha. E aí... Não, não. É assim. Você... A minha. Você faz a quimioterapia hoje. Você espera 21 dias e volta. Ah, tá. Pro seu corpo... Né... É... Ter o efeito. Terrível que é. Mas... É porque assim... Dani, Rafa... Eu tive um câncer muito agressivo. Então... O meu tratamento... Tinha que ser agressivo. Né... Pra... Pra conciliar o que tinha. Eu tinha levado livro. Eu tinha levado coisas pra passar o meu tempo. Só que tinha que ser de luz apagada. Porque a minha quimio era... É fotossensível. Não pode pegar luz. Nem a luz... Né... Muito menos a luz de lâmpada. Então eu falei... Gente, eu não tenho nada pra fazer. E... Eu não sei se vocês conhecem como é o ritual da quimioterapia. A gente faz um preparo em casa. Toma dois remédios em casa. Pra não ter ânsia. Né... E lá eles te dão mais dois remédios. E mais remédio... No meu caso... De sedação. Só que eu acho que eu tinha tanta adrenalina... Que não funcionava. Eu não ficava sedada. Eu ficava falando. Queria falar. Queria conversar. E geralmente as pessoas que estão muito debilitadas... Não conversam, né? E eu respeitava isso. Sempre com acompanhantes. No caso a minha mãe. Ela ficava sete horas lá comigo. Às vezes era até mais de sete horas. E aí eu tô lá. Eu falei... Ah, vou pegar o celular. É o único... Né... Tinha uma televisão lá, mas... Nada de interessante. Falei assim... Vou pegar o celular e vou olhar. E tô olhando o celular. Tudo quanto é coisa. Dou de cara com quem? Com vocês. A gente. E eu não conheci o Letri. Eu não clico. Oi? Pode falar o que você falou. Eu não conheci o Letri. E vi aquele negócio de patrocinado, né? Que tem a bolinha. Que tem patrocinado. Aí eu falei... Vou clicar aí e vou ver. Aí vi. Comecei a assistir vídeo. E eu falei... Gente, eu quero isso pra minha vida. Isso no primeiro dia. Eu falei... Eu quero isso pra minha vida. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Deixa eu só entender uma coisa. Pode. Lá na Feira dos Namorados, você vendia o... O... Feira da Praça dos Namorados. Isso. Feira da Praça dos Namorados. Você vendia o crochê. É isso? Crochê, almofada, bordados. Nada relacionado ao Letri. Nada. Aí, em 2019, veio o diagnóstico. E aí você parou. Cessou. Foi pro zero, assim, a produção. Zerei. Zero. Zero dinheiro. Porque o... Dani, Rafa, eu fui no INSS. Eu sou meia. Eu tenho... Eu tenho... Eu sou microempreendedora. Eu dava aula também de artesanato na Pós-Vale, para os aposentados da Vale, que é a coisa mais gostosa. E eu dei entrada no INSS para ter uma renda, né? Que é o auxílio doença que todos nós temos direito. Foi negado. Eu fui... Foi negado. Até hoje. Dois anos. E falar nisso, hoje tem dois... Ontem foi dois anos que eu abri o meu Instagram de Letri. Fez dois anos. Fez um ano, quer dizer. Desculpa. Um ano. De Instagram. Aí, o que aconteceu? Foi negado. Então, eu estava com... Não tinha renda. Quem me... Quem... Eu moro com os meus pais. Quem me ajudou foram os meus pais e a minha avó. Que medicamento é caro. Então, assim, voltando. Aí, eu estava lá, assistia. Aí, dava, tipo, cinco horas de químio. Aí, vinha, batia aquela sedação, sabe? De lá do começo. Batia. Aí, eu apagava. No primeiro dia de químio, é beleza. Você chega em casa, toma um banho, vai dormir porque a sedação te apaga. E aí, eu dormia. No segundo dia, eu acordava e parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. No terceiro dia, eu parava de andar. Eu não andava mais. E eu até comprei a Ruth Raquel, que são as minhas muletas, né? Que, por exemplo, eu tinha que ir para o banheiro e ir tomar banho. E a Ruth Raquel me ajudavam. Tá vendo, Raquel, Rafa? Nunca vai sair, tá vendo? Da sua cabeça. E eu ia com a Ruth Raquel para o banheiro. Só era a única coisa que eu fazia. Porém, porém, eu tive reação contra a química. Fui internada. Eu penso, todos os orifícios do seu corpo saem sangue. E isso aconteceu comigo. E tudo bem, fui para o hospital. Perdi o cabelo em 12 dias, que era para perder em dois meses. Eu perdi em 12 dias. E é muito legal perder o cabelo e ficar careca. Acho que todo mulher tinha que ficar careca um dia. Muito legal. E aí, o letre. Eu continuei. Eu tinha dores. Eu não tenho como falar as dores que eu senti. Não tenho como explicar. Eu não sabia explicar nem para a minha médica, minha oncologista. Eu falava para ela assim, doutora, eu estou com dor nos órgãos. Porque eu tinha dor generalizada. E eu continuava no hospital, na cama do hospital, assistindo vocês. E assistia. E assistia. Eu falava, gente, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou conseguir. Não é possível. Tipo, eu estou passando por isso para ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza disso. E aí, eu fui mudando. Eu estou toda arrepiada. Eu fui mudando meus pensamentos. Ouvindo vocês. Aí, chegou um dia. Eu estava assistindo vocês. E eu não sei. Não me vem à cabeça que estava... Um de vocês dois falou assim. Você consegue. Alguém deve ter perguntado. Eu não vou conseguir. Será que eu consigo? Sabe? Aí, veio essa coisa. Você consegue. E eu peguei isso para a minha vida. Eu não peguei isso para o Lérida. Eu peguei para a minha vida. Eu falei, eu vou conseguir. E aí, eu trouxe para a minha vida. Eu fui levando e agradeço muito a vocês. Porque vocês me salvaram de verdade. De verdade. Eu estava na cama. Eu tinha dores. Eu passei o meu aniversário deitada. Eu gritava de dor. Meus vizinhos vinham aqui me ver. Porque se eu... Eu quase fui a óbito algumas vezes. Mas toda vez que eu assistia vocês, eu sorri. Eu começava a sorrir. Porque o éter traz isso. A arte traz isso. E eu tinha... No começo, eu tinha muito medo de mostrar as minhas coisas. Porque era feia. E meus dedos... Dani, Rafa, meus dedos eram todos vermelhos. Eu tinha câimbras terríveis. Isso tudo por conta da medicação, né? E fiz o meu processo de quimioterapia todo. No hospital, em casa e com vocês. Vocês eram os meus parceirinhos de luta. São. São ainda. Vocês sabem. E eu sou muito grata a isso. A vocês. A minha médica desistiu de mim. Na época. Ela falou, Carla, vamos parar seu tratamento? Porque você não vai aguentar. Senão o seu corpo não vai aguentar mais. Eu falei, não. Eu consigo. A frase de vocês. Que eu ia conseguir. Eu peguei pra mim. Eu consigo. E... Consegui. Venci a etapa de químio. Por várias vezes ela pediu pra eu parar. E eu dizia, não. Eu vou. Se eu tiver que ir. Eu vou lutando. E vai ser sempre assim na minha vida. E sempre foi. E aí... Eu fazia. Tentava fazer elétrico, gente. Era muito engraçado. Eu não conseguia pegar na caneta. A caneta caía. Aí eu fazia. Só que eu escrevia. Até eu guardei. Tá aqui comigo. Tá do meu lado. Eu escrevia assim. Forças sempre. Sempre em frente. Siga seus sonhos. Era isso que eu escrevia. Mas muito feinho, gente. Olha isso. Tadinho de mim. Era o que eu conseguia. Mas é o meu orgulho. Por que não? Porque... Desculpa, canta aí. Porque... Eu tentava. Tava tentando. Aí eu peguei. Fui pra radioterapia. Internada de novo. Porque queimaram os meus órgãos. Internos. Aí eu parei de comer e de beber. Aí... Eu tive queimaduras de terceiro grau nos órgãos. E não tem como passar por madrinha nos órgãos. Né? Eu fiz 35 sessões. Queimou tudo. Aí eu parei de comer. Eu emagreci 7 quilos em 4 dias. Isso tudo em 2020, Carla? 2019, 2020. E nunca deixei de assistir vocês. E eu queria fazer... Gente, eu quero fazer essa semana do letra em lucrativo. Eu quero fazer. Mas como é que eu vou pagar? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou entrar? Aí eu assisti uma semana do letra em lucrativo. Só que eu não podia também. Porque eu tava debilitada demais. E eu... Eu coloquei isso na minha cabeça que eu estava muito debilitada. Não tinha condições. Aí já quando eu já tinha terminado as minhas radioterapias... Já tava... Aí passei pra brachioterapia. Brachioterapia é uma radioterapia interna. Queima do mesmo jeito. Uma sessão de brachio equivale a 30 de rádio. E eu fiz quatro. Então multiplica aí e vê o meu grau. Enfim... Passei por isso tudo. No meio disso eu entrei na escola de letra. Falei, eu vou entrar. Não tinha dinheiro. Falei, mãe... Confia em mim. Impressa o cartão. Deixa eu fazer escola de letra em Emerson. Eu vou pagar com o que eu vou conseguir vender. Eu tenho certeza. Aí ela falou, ai Carla, mas é muito, muito... Será que você vai conseguir vender? Eu falei, vou conseguir. Eu consigo. E fui. Ela falou, tá bom. Me inscrevi. Sou turma nove. Me inscrevi. Em cinco meses eu paguei o curso. Em cinco meses eu já tinha o dinheiro guardadinho pra pagar o curso. Meus primeiros produtos eram marcadores de página. E era o que eu queria fazer. Eu não tava preparada pra parede. Eu não tava preparada pra quadro. Eu fui no meu tempo. E fui fazendo produtos que eu achava que dava pra vender. Vendi pra primo, vendi pra tia, vendi... Meus clientes. Não importa. Eram os meus clientes. E depois começaram a aparecer os clientes, né? Clientes que vinham pelo Instagram. Eu falei, nossa, veio uma pessoa. Vou vender. Aí comecei. Comecei, fui indo. Eu fiz... Eu não sei se vocês lembram que eu fiz uma ação muito louca de pegar meus imãs de geladeira e saí na rua de muleta. Fui de Raquel comigo lá, ó. Indo comigo, eu ia nos... Nas empresas. Distribuía um imã com um cartãozinho que eu fiz 50 cartões. Paguei 15 reais. Tipo assim, aquele cartão bem, né? Fui, entregava, vendi imã. Nossa, eu não podia mais ver imã de tanto imã que eu vendia. Eu falei, a ação deu certo pra mim. Eu não tô dizendo que vai dar certo pra todo mundo. Deu certo pra mim. E quando eu entrava nas lojas, eu deixava a Ruth e a Raquel fora. Porque eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. Então, a Ruth e a Raquel ficavam lá. Eu não queria que ninguém comprasse de mim porque... Porque... Ô, Raquel, para de rir, senão eu não vou parar de rir, não. Porque eu tinha algum problema. Esse não era o meu intuito. Eu queria vender pelo meu trabalho. Pelo meu letre. E ninguém ia roubar a Ruth e a Raquel, né? Coitados. Ninguém ia querer pegar e sair correndo. Aí fui. E vendi. E comecei a vender, vender. Um certo dia, eu não lembro se foi live ou se foi aula no Zoom. O Rafa deu aula de vaso de cerâmica. Então, eu peguei os vasos de cerâmica. E mudei um pouco. Mas foi o que, né? Assim, eu achei legal. Eu pintava os vasos todos. Fazia um desenho. E o meu letre ia numa plaquinha de MDF redonda, oval. De seis por cinco e meio. Fincada. Eu plantava suculenta ou cacto, né? E escrevia e personalizava o nome da mãe ou da pessoa ou então uma palavra, amor, luz, o que a pessoa quisesse. E eu ia assinava na plaquinha ali. Em aquarela. E as pessoas comigo conhecem muito por causa da aquarela. Aquarela em MDF. Não desenho. Mas os fundos em aquarela. Hoje eu pinto com lápis de cor no MDF. Eu não sei se vocês... Eu acho que vocês já viram. Os meus últimos trabalhos de mangá que eu recebi, que vai para o Paraná. Que está indo para o Paraná. São cinco placas de 30 por 42, tamanho A3. E estão indo para o Paraná. Minha última conquista é fora do Brasil. Estou me achando. Agora vai ter Made in Gronelletrica. Mas olha só. O meu leto em lucrativo chegou em maio. Olha o tempo. Em maio. Dia das mães. Eu vendi 53 vasos de cerâmica que o Rafa ensinou. Só dei uma modificadinha. dei o toque Gronelletrin. E vim de 53 vasos. Vendi alguns quadros. Fechei uma parede. Mesmo toda louca. Não podendo ir. Mas eu fui. Fechei uma parede. Fiz uma parede. Nesse mês eu lucrei 3 mil reais. 3 mil reais de lucro. Eu atingi o Eletrin lucrativo e nunca mais parei. Nunca mais parei. Tenho encomenda sempre Por exemplo. Eu fiz uma ecobag agora há pouco tempo para um casamento de uma influência daqui do estado. Fiz uma ecobag postei. Fiz uma foto legal postei. Já tenho encomenda de mais duas. Trabalho chama trabalho. Né gente? E eu hoje infelizmente não tenho possibilidade de fazer parede. Eu tenho mais duas cirurgias pela frente. Logo logo vai vir a primeira. Graças a Deus. Vai vir a primeira. Eu vou ter que ficar um tempinho parada, mas volto. Claro. E fazendo parede. E vou... Eu não tenho como fazer. E eu segui o que... Eu mandei um direct para vocês falando sobre como recusar parede. que eu não queria, mas... É... Eu estou impossibilitada realmente. E eu podia indicar, né? Alguém. E eu falei para os meus clientes porque apareceram, porque eu fiz digital. Fui fazendo digital para ter portfólio, para, né? Deixar ali. E apareceram pessoas querendo parede. E aí eu expliquei. As pessoas falaram não, mas eu quero o seu trabalho. Eu espero você sair da cirurgia. Eu falei, não, mas olha, eu tenho quem te indicar. Eu tenho artistas capixabas, bons, né? Que eu posso indicar. Não, mas eu espero. Não tem problema. Eu espero. Eu quero o seu trabalho na minha parede. Eu falei, tá bom. Aí semana que vem eu vou visitar um clientinho só para fazer, começar a fazer um esbocinho. Ah, gente, vocês lembram uma outra coisinha que as pessoas podem pensar, mas ela ficou muito hospitalizada. Como é que ela atingiu? Como é que ela consegue manter? Porque eu fico hospitalizada até hoje. Vocês sabem disso, né? Da última vez que eu fiquei hospitalizada, o que eu fiz? Vendi letra digital. Eu fiquei sete dias no hospital, fiz 500 reais com letra digital. Vendendo. E vendendo. Então, por isso que eu assisto todas as lives de vocês, mesmo sendo aluna da turma 9, eu assisto todas as lives. Todas as lives. Eu volto para rever a aula, eu volto, eu estudo, por exemplo, os animes, os mangás, eu não sabia nada. Eu não sabia quem era Goku, eu não sabia quem era ninguém. Eu falei, gente, eu tenho que estudar. Fui estudar os mangás. Fui estudar, saber tom de cabelo, tom de roupa e tudo. E agora já apareceu até a gente querendo mais mangá, mas, ai meu Deus, mas é, eu vou fazer. Então, aí, e continuei e estou aí e atingi o letra lucrativo e vou bem além, eu tenho certeza disso. Vai. Eu acho muito importante dizer, cara, que você está aqui justamente principalmente por essas, por a gente sempre te ver, né, presente nas lives, nas aulas, principalmente, na comunidade, uma das alunas muito ativas. É um amor. No nosso direct, né, trocando, aprendendo, perguntando e de tudo isso que você conseguiu realizar, né, eu acho que a gente sempre fala que essas lives aqui, elas são mais do que, mais do que querer mostrar para as pessoas como realmente os nossos alunos têm resultado. Eu vejo essas lives mais como um reconhecimento de vocês, mostrar para vocês que vocês estão sendo vistos. A gente enxerga o esforço e a dedicação que vocês têm com o nosso método, com o nosso conteúdo, do que do que querer mostrar o seu resultado. É mais para te trazer aqui e falar, ó, ó que massa, vamos reconhecê-la com todo esse esforço e etc. E depois, primeiro isso, primeiro você, a Carla, 45, de Serra, as suas realizações com letra em tudo que você tem feito, né, e aí, por acaso, você tem uma história aí de superação pessoal particular de saúde, que é assim, que eu fico... Que não me parou. Não, eu não tenho nem o que falar, porque nada que eu fale aqui eu vou conseguir expressar, eu nunca vou, eu não vou, nunca, ninguém vai saber o que você passa, o que você passou, o que você sentiu, mas ver hoje, te ver aqui hoje nessa live com a gente, com esse espírito, com essa alegria, com essa, energia contagiante, é muito mais... Você emociona que eu me emociono também, meu Deus. É muito mais do que a gente merece, assim, de, sabe, de recompensa, assim, de bênção, de poder. Ah, mas... Um dia a gente decidiu abrir a boca nessa internet, que é difícil pra caramba, vocês sabem como é difícil abrir a câmera do story, falar pra câmera, e falar, e olha, eu sei, eu te ensino, eu te ajudo, só que... Poder conversar com você hoje, poder saber das suas realizações, das suas conquistas, de tudo que você passou, isso mostra pra mim quanto... Quanto é maravilhoso a gente ter, né, ter um dia desenhado tudo isso, enfrentar tudo que a gente enfrenta pra fazer isso, porque é... Nossa, tá muito, 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 muito longe do que valer a pena. Ter você, ter essa comunidade que a gente tem, é muito mais do que a gente merece, é muito mais bênção do que a gente merece. Então, assim... Vocês merecem muito, muito mais, e vocês vão ter, eu tenho certeza. Eu creio muito... O Donnie Rafa fez... A palavra tem muito poder, muito poder. No meu caso, a palavra de vocês me tirou de um lugar que eu imaginava que eu não ia sair. Eu... Eu... Eu sou muito religiosa, assim, desde sempre, e chegava momentos do meu dia de dor extrema, é porque eu não posso falar certas coisas que eu passei, porque não vem ao caso também, que eu pedi a Deus para ele me levar, porque o meu corpo não aguentava mais. E aí eu lembrava de vocês, ia procurar vocês, assim, procurar o que eu digo é assistir, né? E... E me tirou daquilo, porque era o momento que os... Vocês imaginam uma pessoa com dor? Não sei, não sei... Cada um tem a sua dor, o seu nível de dor. Eu sempre fui muito, muito... Eu sempre aguentei muito dor para eu chegar ao ponto que eu cheguei, então, é um nível... É até irracional. E para você ouvir uma pessoa e essa pessoa te tirar de lá, então, eu imagino o poder da palavra. Tirar um sorriso. um sorriso. Aquela animação do Rafa dançando e cantando. Gente, a inteligência da Dani me fascinava. Eu não sabia se eu ia fazer. Eu queria, mas não sabia. E olha onde eu cheguei falando com vocês agora. É o mínimo que a gente pode fazer. É, eu estou até sentado lá. Até ele já puxou o ar para falar que umas três vezes não sai nada. Não, é porque se a gente está... É muito doido, Carla, porque às vezes eu acho que não é só a gente. Eu acho que todo mundo acorda e a gente não tem ideia. A gente não faz ideia. Não só eu e o Rafa, mas todo mundo. Todo mundo. Ninguém faz ideia o quanto o nosso trabalho pode inspirar a vida de outras pessoas e uma arte, uma palavra, uma curtida pode mudar a vida de alguém. A gente desmerece isso. A gente desmerece que tipo, ah, vai, pô, que lindo esse letrinha aqui, deixa eu curtir. Às vezes essa curtida, estou falando aqui só para exemplificar, às vezes essa curtida, às vezes essa palavra vai fazer a diferença na vida de alguém porque você não faz ideia. E eu realmente não faço ideia. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, estamos aqui contribuindo, claro, para que mais pessoas conheçam o Letri, vivam a vida com satisfação, com propósito, mas eu não faço ideia que lá atrás, quando a Carla estava na sala da químio dela, que aquele momento que eu estava aqui desse lado fazendo a live e que eu estava impactando a sua vida dessa forma, a gente não faz ideia, mas a gente continua. E quando você traz esse tipo de, quando você traz essa informação para a gente, quando outros alunos trazem, quando outras pessoas também trazem, a gente fala, por isso que eu acordo todo santo dia e trabalho, porque o meu trabalho impacta a vida de outras pessoas e o seu trabalho impacta a vida de outras pessoas também. E é uma cadeia, todos os trabalhos, quando a gente faz para o outro, quando a gente transborda o nosso trabalho, quando a gente impacta a vida de outra pessoa independente de reconhecimento ou não, às vezes a gente nem sabe. Isso faz muito mais sentido. Então, primeiro, eu te agradeço por compartilhar isso com a gente. Não tem palavras para agradecer. Eu que agradeço. Você trazer essa mensagem assim para a gente e, assim, eu acredito muito também que a palavra tem poder. Tem. Muito. Eu acredito que a gente expressa, quando a gente verbaliza, qualquer coisa, seja positiva, seja negativa, é energia. Sim. A gente está fazendo... É energia. Não tem dúvida. E quando você... Se você... Eu tenho certeza, Carla, o que fez você estar aqui hoje, nesse dia de hoje, com a gente, vivendo o seu dia, são as suas palavras expressadas. São os seus pensamentos que viram palavras e você expressa. Porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso que você pensar que você consegue, você ir lá e realizar, faz você estar cada dia com a gente aqui, cada dia com a sua família. Então, assim... Cada dia nessa crescente. Cada dia nessa crescente. E o lettering, ele é lucrativo para você, não é desde maio, não. É. Desde o primeiro dia. O lettering é lucrativo para você desde o primeiro dia que ele passou na sua vida. Isso. Desde o primeiro dia. Porque o lucrativo... É claro que ele está ligado. Lucrativo financeiro. É lógico que ele está ligado ao lucro financeiro. É lógico. Mas o lucrativo é você poder também viver a vida, né? O salário emocional. Você ter essa recompensa. Exatamente. O salário emocional. Essa recompensa emocional, né? Essa parte. Me sentir útil novamente. Você está aqui nessa live porque você ensina a gente todo santo dia, tá? Todo santo dia você ensina alguma coisa para a gente. Obrigada. Eu queria dizer só uma coisinha, posso? Dá vontade. Esse quadro que eu falei para vocês que vai para fora é justamente isso sobre a palavra. É uma clínica de estética no Paraguai onde as mulheres chegam e elas reclamam que os maridos tratam elas assim Ah, você está gorda. Você está feia. Você está acabada. E o quadro é em espanhol, né? Claro. E é sobre o amor próprio. Olha que coisa bonita. Olha que bonito e ela quer botar na clínica dela para quando as clientes delas dela que chegarem verem que o amor próprio vem em primeiro lugar. Então, você imagina como eu estou me sentindo feliz por isso. É um quadro. Mas a felicidade de passar essa mensagem a Badai falando comigo também e passar essa mensagem para eles lá não tem preço. Não tem preço. Quantas mulheres você pode impactar com aquele quadro que vai estar lá exposto? É falando sobre o primeiro amor é o amor próprio. Carla, e como é que esses trabalhos esse do Paraná esse do Paraná como é que eles chegaram para você? Pelo Instagram. Instagram é uma ferramenta muito boa. A Dani deu uma live maravilhosa esses dias e que as pessoas falam assim a minha cidade é pequena a minha cidade é né não tem isso não tem que gente mas o Instagram é para o mundo o Instagram é para o mundo já veio gente de Portugal ai você pode vir aqui em Portugal não posso infelizmente eu não posso então assim é um mundo é uma porta aberta mas você tem que saber usar quem quem está chegando agora talvez está achando assim ai eu só vou vender aqui na minha cidade não vocês vão vender para o Brasil todo eu já mandei para São Paulo eu já mandei para outros estados então assim não é não é não fica naquele mundinho de cidadezinha pequena não porque não é não segue tem que seguir tem que seguir os passos eu segui os passos da escola de letra eu ia na comunidade pentelhar todo mundo eu não sei isso eu não sei aquilo e a comunidade é maravilhosa é maravilhosa todo mundo ensina a Juliana Juliana Cap é um amor de pessoa a Lu nossa amor de pessoa das duas tinha a Carol também bom enfim todo mundo lá é muito legal todo mundo ajuda todo mundo se ajuda é um bônus que a gente tem né da escola de letra e é isso é seguir os passos e correr atrás o resto a gente tem que fazer também né porque é no caso do céu e fazendo né e você fazendo se esforçando também lá desde aquelas canetas que caíam da mão e hoje assim hoje você olhar para o seu trabalho qual que você é a maior transformação assim que você acha Rafa eu ainda tenho um problema nas mãos elas tremem ainda e aí a Dani um dia falou assim o tortinho também é bonito gente lembra Dani não sei se você falou o tortinho também é bonito e como eu era perfeccionista demais eu falava assim gente tem que ser perfeito e o homem não saia porque a tremidinha e aí eu falei não vai tortinho mesmo e eu tive mudança o meu humor eu tive mudança na minha paciência ter paciência porque você erra não tem jeito e eu errava eu rasgava sabe eu não sei se era por conta da dor também a dor te te deixa um pouco perdida e eu rasgava jogava fora hoje em dia eu tenho paciência se eu errar tudo bem eu faço de novo eu desmancho eu não rasgo gente porque custa e não sou não me cobro muito não comparo o meu trabalho mas com ninguém com ninguém o meu trabalho é o meu trabalho já vieram pessoas falar assim Carla eu vejo um post eu já sei que é o seu trabalho eu criei identidade era o que eu mais queria eu criei identidade e que eu não tinha nenhuma que eu ia né vou seguindo aqui vou fazendo tal mas é isso houveram muitas mudanças financeiras que é legal mas a pessoa também mudou muito muito deixa eu te fazer uma pergunta você poderia o que você acha que incentivou você Carla a mostrar o seu trabalho e vender o seu trabalho porque você poderia ficar por exemplo tendo o Letrem ali como sua terapia nesse momento todo que você viveu que você vive ter ali naquele momento uma satisfação sua mesmo mas qual foi assim a virada de chave que você poderia mostrar o seu trabalho e vender para outras pessoas Dani como eu venho já do artesanato já né eu tenho um Instagram de artesanato com mais de duas mil pessoas que está lá parado então eu falei assim eu vou criar o de Letrem também mesmo os meus Letrem eram muito feinhos mas eu vou postar eu falei eu vou postar e fui postando e e aí a gente vai vendo a evolução claro pegar um Letrem meu nossa de início para hoje nem se compara mas eu não apaguei todos estão no meu feed e o que me levou não foi só o financeiro não eu queria gente eu não sei explicar para vocês o tanto que eu gosto de arte eu não consigo verbalizar na verdade o tanto que eu gosto eu gosto tanto que ela olhou atrás de mim eu ganhei uma amiga minha sabe que eu gosto muito ela me deu então assim é eu não sei verbalizar então só que eu queria mostrar de qualquer maneira eu queria mostrar para alguém sabe e fui mostrando e fui mostrando e hoje está aí indo para o mundo maravilhoso e eu quero ir um dia no encontro da escola de Letrem conhecer vocês pessoalmente se Deus quiser você vai vai rolar vamos torcer Deus a te querer e como é que você está hoje Carla como é que está a sua saúde como é que está aí o seu dia a dia você sente dores ainda para fazer Letrem o Letrem ameniza a sua dor como é que é atualmente eu tenho uma hérnia incisional por causa da minha cirurgia eu levei mais de 300 pontos porque eu abri a barriga inteira então eu tenho uma hérnia incisional porque abri o ponto interno e o meu médico falou que não era e eu sabia que era porque enchia de sangue enfim eu tenho uma hérnia incisional gigante onde era o meu útero o ovário tudo está o meu intestino agora desceu e eu corro risco de encarceramento encarceramento é as suas o meu intestino ele dá um nó romper e vim a óbito então eu estou com a minha lista de médicos que eu estou fazendo eu sinto dor para sentar para deitar e para ficar em pé eu eu tomo remédio todos os dias para dor eu cheguei a tomar morfina mas nunca parei com Letrem eu postava na escola de Letrem quando eu vi assim gente eu juro para você de coração de coração mesmo quando a pessoa fala assim não tenho tempo aí hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça e não estou tendo tempo aí eu dei uma topadinha aqui está doendo cara eu via isso na escola de Letrem o que eu fiz um dia que eu estava com dor extrema só que eu tinha encomenda para entregar eu sentei no meu sofá que tem um sofá que é para amenizar um pouco tem um sofá no meu quarto aqui eu estou na minha bancada de trabalho meu quarteliê na verdade agora eu estou precisando de um pouco mais de espaço já expandiu mas eu vou conseguir também e eu sentada no sofá eu tirava foto trabalhando colocava uma tábua na minha perna trabalhando fazendo tirava foto da minha bancada vazia e falava gente estou trabalhando estou fazendo meus quadros e isso e aquilo bora todo mundo trabalhar também vamos seguir vamos para frente aí o pessoal fala nossa era isso que eu precisava ouvir eu estou procrastinando aqui porque eu estou com preguiça e você está aí eu não sou exemplo para ninguém não mas gente vocês estão pagando uma coisa muito boa que tem um conteúdo maravilhoso e vocês não estão aproveitando não tem porquê não tem eu não não entra na minha cabeça eu não sei se é o meu jeito de ser que é de correr atrás de 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 Raquel de entendeu não sei se é esse é o meu jeito de correr atrás de tudo e e não entra na minha cabeça é isso é dar desculpas não entra na minha cabeça é é do seu jeito também mas mas sem dúvida você está deixando uma grande lição para todo mundo aí hoje e acho que acho que a próxima vez que que a gente se pegar dando uma desculpinha tem que lembrar da da Carla aí nessa força bruta aí que cara vai para cima mesmo cheia de dor que fortaleza hein fortaleza é mas mas tem dia sabe dias de luta e dias de glória sim sim e os dias de glória são esses aqui os dias que eu estou conseguindo ficar sentada e ó falando com vocês beleza tem um trabalho daqui a pouco eu estou saindo para levar meu gato no veterinário e dias de glória dias de luta não queira me ver não que o negócio é bravo mas é bola para frente mas é isso com essa sua dedicação ainda vão te levar longe querida e eu não tenho certeza nenhuma e eu não tenho dúvida quer dizer certeza eu tenho eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ficar curada eu não tenho dúvida vai vocês vão me ver no encontro da escala de elétrica linda lá vamos vamos e sem Deus uma coisa que eu falo muito as pessoas perguntam para a gente às vezes ah mas vocês nunca quiseram desistir as perguntas é batata eu perguntei eu perguntei para vocês é abrir caixa de perguntas que vai ter perguntas sobre desistir e eu não eu tenho dificuldade às vezes eu saio para buscar lá no repertório na memória eu tento achá-la um dia e é óbvio dias de luta dias de glória tem aquele dia que você está na bad no limbo que saco porque que eu fiz isso porque que eu estou fazendo isso mas desistir mesmo eu não consigo trazer porque tipo assim eu tenho um desejo muito grande uma vontade muito grande nossa falou tudo e aí é isso que eu sinto em você entendeu você tem uma vontade um desejo muito grande é uma gana muito grande mas não é de ganância é gana de conhecimento de te diga exato é passar o que eu quero o que eu sinto como eu disse eu amo arte eu amo arte seja qual for e eu queria passar para as pessoas e é a palavra que a Dani usou transborda quando a gente transborda aí cai para todo mundo junto e aí todo mundo recebe esse amor e recebe essa mensagem e aí aquela roda d'água começa a girar começa a girar justamente e ela começa a girar e aí gira e aí vem a satisfação vem o propósito vem a segurança vem o profissionalismo vem o letra de compreensão vem o letra de democracia e é isso tem a vontade de aprender mais todos os dias exato maravilhoso e é isso é isso querida poxa que aula que momento obrigado por isso eu espero que o pessoal tenha gostado também de eu ter falado algumas coisas que talvez foram assim não foram tão apropriadas né é minha doença mas é a minha história é a sua história é a sua mensagem e aí cabe cabe a galera aí segurar quem não conseguiu segurar e a sua história Carla é o que eu falei ela inspira a gente você inspira a gente então eu estava muito curiosa para conhecer a sua história para trocar para bater esse papo com você nessa segunda-feira eu estava ansiosa de verdade eu também eu estava tremendo queria que você falasse o seu arroba aqui no instagram para a galera te seguir qual que é vou botar aqui é gronerletrim arroba gronerletrim escreve aí que eu fixo ele escreve deixa eu colocar aqui só um oi só escreve um oi é escreve um oi é verdade a gente consegue se fixar olha eu aí despejando carinho para você seus colegas estou vendo muito lindo a andréia uma fofa a estela a estela a estela está fixado está aí muita gente adriano carlos vocês tem que conhecer o trabalho do adriano ele é novo ele é na escola de letra novo caro o trabalho dele é maravilhoso maravilhoso é muito louco o que que vira essa comunidade vira uma família não dá pra descrever nossa não dá pra descrever olha isso o adriano está aí o dane ele faz desenho realista gente é incrível é incrível eu fiquei assim louca no trabalho dele era muito bom muito bom e ele está aprendendo o letra agora ele entrou agora que massa vou ver imagino o que ele vai poder fazer caro nossa é muito quero dar o mesmo na peça a Ju quer dar um beijo na sua testa a Ju a Ju é maravilhosa também a Ju é maravilhosa gente parece que eu conheço todo mundo né conhece conhece você tem uma rede maravilhosa a gente nós todos temos é muito melhor quando a gente está junto quando a gente está junto das pessoas as pessoas sabem o que a gente está falando a gente fala as mesmas línguas que a gente a mesma língua que a gente então é muito bom realmente estar com essa galera sim tem muita gente eu pergunto ah você dá aula eu falo não dou aula de nada não gente aí eu indico vocês aí é tipo mas eu dou uma ajudinha no direct sabe ai gente melhora a sua bio um pouquinho assiste o negocinho lá na lousa não só para o pessoal de letra não sabe você dá uma melhorada e o negócio está ruim né a gente vai ajudando porque né eu aprendi com vocês e não dou aula de nada não sou exemplo de nada mas mas é isso aí tem que trocar vai trocar vai trocar para frente mulher do céu se você não é exemplo quem é se você não é exemplo quem é o cara vocês vocês na escola eu quero como a palavra tem muito poder eu quero falar todas as palavras que eu desejo para você depois o Rafa fala as palavras dele como a gente é uma dupla a gente consegue duplicar a potência das palavras entendeu então olha eu te desejo muita força força paz amor amor pelo que você faz saúde muita saúde que você sorria sempre porque esse seu sorriso te dá força e que o Letrin cada vez mais te transforme como pessoa como mulher e que a sua arte transborde para muita gente e que você fique boa o mais rápido possível o mais breve possível para você fique curada você vai ficar sua vontade é inspiradora posso mostrar uma coisa? posso mostrar uma coisa? como eu nunca perdi o sorriso? pode humm que linda adorei boa legal na mó estileira careca cara nossa que massa e é isso e sorriso enquanto der vou manter o sorriso o dia que for para eu ir eu vou sorrindo também vai demorar ainda vai quero te agradecer muito por ter aceitado o convite de participar da live e expor eu nunca imaginei que eu ia participar gente nunca imaginei nunca imaginei mesmo maravilhoso chegou o dia falta as suas palavras agora não tem que falar tem que ouvir não as minhas palavras é que você continue com essa força maravilhosa que inspira todos nós pode eu vou pode ter pode ter certeza que eu vou assistir essa live ainda depois ainda de novo vai rir muito Jesus para eu poder prestar atenção realmente assim tudo 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 e é isso querida saúde porque olha esse ano não vai dar mais mas se Deus quiser ano que vem a gente está junto para a gente poder se abraçar e celebrar a vida e celebrar o letrem que nos uniu que nos fez crescer que nos fez ser pessoas melhores então é isso ano que vem a gente está junto se Deus quiser tamo junto vamos sim se Deus quiser então beleza a gente vai estar lá obrigado e sem dor e sem dor sem dor se Deus quiser obrigada viu Carla gente obrigada a vocês pela oportunidade vamos tirar um vídeo para registrar esse momento pronto registrado ótimo gente eu amei falar com vocês vocês são maravilhosos mais uma vez obrigado por salvar minha vida e obrigada por tudo por tudo por tudo que vocês fizeram fazem e vão continuar fazendo que eu sei porque eu vou lá ficar estou com dúvida nisso estou duvidando naquilo e vocês fazem parte da minha história conta com a gente você também você faz parte da nossa você nos incentiva a ser melhor e a trabalhar também pessoas como você nos incentivam muito com vocês valeu galera obrigado carninha querido um beijo para você beijo obrigado gente fico com Deus todo mundo calma aí calma aí não é aqui vou sair tchau 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 pode sair aqui ó beijo quase que ele desliga a live é eu estava fora de fora de lives lives que tem gente eu não lembrava quando tiraram uau nossa eu acho que eu devo estar com um balde de lágrima interna porque eu não eu falei assim uma hora na live ah eu acho que essa live aqui não vai dar para segurar não vai dar vai ser o Rafa eu a cara todo mundo não eu acho que eu chorei tipo dentro da pele saca eu estou encharcado com o dentro dói está até doendo de segurar exato porque eu queria gostar porque senão eu ia ficar tipo gente eu ia ficar tipo calma aí Rafa segurei um pouco porque eu ia chorar tipo litros então eu chorei tudo para dentro mas chorar de emoção de felicidade de ver a Carla cara nessa luta aí nessa força que ela tem e que lindo ver o Letra fazendo parte da vida dela e cara trazendo esses resultados para ela maravilhoso gente de novo vale sempre ressaltar que a gente quis trazer a Carla muito mais pelo reconhecimento do esforço e os resultados que ela tem do que simplesmente do que esse capítulo triste na história dela esse capítulo é ela é a vida dela é o que ela tem para contar do que ela tem enfrentado nos últimos dois anos mas eu acho que como ela deixava a Ruth e a Raquel para o lado de fora para as pessoas não comprarem as coisas por pena dela a gente está aqui justamente também para não ter apesar desse capítulo isso não é a Carla falar Ruth e a Raquel fiquei com a Raquel de novo isso não é você você estava você estava no passado você estava com esse capítulo triste essa doença mas você está no caminho da cura plena e é isso você está aqui por causa dos seus resultados por causa dos seus esforços não é por causa da Ruth e da Raquel e pela sua história eu amo histórias cada um tem uma história isso é muito de cada um então mais histórias como essa gente acontecerão durante essa semana meio dia e sete aqui no nosso instagram a gente vai ter mais pessoas até domingo então já coloca aí na sua agenda meio dia e sete vocês vão estar aqui com a gente e porque só começou curso básico letra como profissão totalmente gratuito online começou hoje daquele dia que a gente estava ansiando há tanto tempo fazendo contagem regressiva chegou hoje então aproveita o dia para assistir a aula está disponível tá? está disponível no grupo do whatsapp está disponível no seu e-mail está disponível na bio aqui do nosso instagram clica lá assiste e comece a transformar sua vida também através do letra a gente aqui apresenta o letra para você mas o letra tem esse poder de transformar a vida então assiste então vai lá na aula 1 hoje para você ver as oportunidades do mercado do letra e como você também pode aproveitá-las exatamente pessoal que não recebeu o link da aula gente eu não recebi o link da aula vai aqui na link no link da bio bota lá seu e-mail novamente que você vai para a aula já sabe que até tirei o negócio cai direto na aula o link da bio cai direto na aula para todo mundo assistir então é só clicar aqui arroba na lousa e dá uma olhada no grupo do whatsapp se você não está no grupo do whatsapp entra no grupo do whatsapp e também dá uma olhada no seu e-mail vai tudo que é lugar beleza gente beijo galera é isso um beijo obrigado pela presença de vocês obrigado pelas palavras de todo mundo aqui que deixou um carinho maravilhoso para a gente aqui nos comentários obrigado de coração e amanhã a gente se vê meio dia e sete na live e também live de revisão da aula a um às sete sete da noite de amanhã isso aí galera obrigado viu beijo beijo gente beijo 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 Vamos lá.